Quer dizer, Donizete, belíssima a exposição que fizeste sobre o Cerrado. Acho que nós temos que trazer a Caatinga para falar. O Pantanal foi belíssima a exposição do professor. O Pampas, por que não? Pegar os biomas, os grandes biomas e os ecossistemas que não são ainda oficialmente considerados, mesmo a Caatinga do Cerrado, não são. Mas eu queria trabalhar essa ideia. Quando a Manu falou em, pegando as margens do rio, em, oh meu Deus, mas lineares, como se chama? Parques lineares, já há várias experiências na noção de rios urbanos, e não de tanto forma, rio em canal a céu aberto, galeria fechada, desgoto, né? Como ocorreu em São Paulo e em várias cidades brasileiras. Eu queria, então, dizer que aceitei aqui uma proposta do Haroldo de trazer uma grande arquitetura humanista, até vou ter aqui o nome de duas pessoas presidirem, a Letícia Hardes, que é a presidência da Associação Brasileira de Arquitetos Pairagistas, para ver experiências concretas de produção de espaços como este. Brasil é um exemplo, se tivesse contribuído, não sei como a Manu não pode ser, desde os cinco anos de idade ele já era arquiteto. Esse jovem ainda trabalhou com gênios da arquitetura brasileira, né? Mas eu queria também, até foi falado pela professora Vanderville, do Instituto de Estudos Brasileiros, ministra uma belíssima disciplina, da qual eu contribuí, e foi aí que eu conheci esse jovem geógrafo e funcionário público do Irmão, hoje, é que é a formação só de espacial urbana e a questão hídrica. É belíssimo o curso, mas eu participo de um grupo de pesquisa que envolve a arquitetura da USP sobre espaços urbanos. Então, a Conferação Nacional dos Princípios sinta-se convidada para fazer esse debate, para a gente saber que aquele espacinho de dois, três hectares, lá na climação, é floresta atlântica, se possível, de ser ampliada, se impossível, por espaços, como é de espaço, preservada pela importância que tem. Mas as pessoas têm que saber da importância disso e de como criar outros espaços lineares ou mais concentrados, digamos assim, de resistência à crise climática. Muito obrigado a todos e a todas. Daí a gente propõe, na Comissão do Meio Oriente, a audiência química, e depois vocês todos serão oficialmente convidados. Um grande abraço.